E mataram os pobrezinhos por mal, por d'água e todos os seus javalis selvagens. Eu devo ter dado comida na boquinha deles e eles agora estão mortos, mortos. Não se preocupe, senhora Zaira. Nós vamos pegar os responsáveis. Peguem mesmo. Depois me chamem pra ajudá-los a torturá-los até a morte, tá bem? E a senhora fica de olho aberto. Qualquer coisa diferente nos avise. Sem demora. Vai ser um prazer ajudar. Eu amo soldados garbosos e também sou muito fiel ao palácio. Contem comigo, meus bombonzinhos. Então, alguma novidade? Infelizmente não, general. Os soldados devem estar bem misturados ao povo. Temos que achar logo esses espiões. Eles são uma ameaça soltos por aí. Zaira, vinho cozido para os guardiões de ai. É pra já, general Isuf. É uma honra receber o senhor na minha humilde hospedaria. Eu não sei. Também fui soldado como vocês. E já no meu tempo era difícil. Zaira, o vinho! A situação do exército já estava ruim naquele tempo. Agora então, os pelotões estão a míngua. Temos poucos soldados mal preparados. Nossas armas estão velhas. Muitas somem do arsenal. Uma lástima. E o senhor não pode fazer nada, general. O senhor vive no palácio. Não canso de pedir para o rei mais recursos para as tropas. Mas Lugão não me ouve. Está muito preocupado com suas festas e caçadas. Mas eu continuo lutando por vocês. Por nós. Zaira, o vinho! Ai, meu general está tão impaciente. Estou indo, meu pudinzinho. Hummm, que rapazes mais bonitos. Eu nunca vi vocês por aqui, meus docinhos de gengibre. É a primeira vez na minha hospedaria, né? Imagine, senhora. Somos antigos frequentadores. É que faz muito tempo que estivemos aqui da última vez. Hummm, não, 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 não. A senhora Zaira guarda o rosto de todo homem que entra na sua hospedaria. Ainda mais dois bonitinhos como vocês. Senhora Zaira, nos desculpe, mas estamos com pressa e com fome. Ai, que pena. Eu queria tanto saber mais sobre esses dois favinhos de mel. Ai. E não esqueça de trazer mais vinho. Não vá beber demais, meu guias. Sim, papai Salmo. É difícil para um militar honesto como eu suportar. Mas, infelizmente, temos uma nobreza muito corrupta. O ouro que deveria ser destinado ao exército acaba no bolso do rei ou de dois ou três nobres. Uma vergonha. Trouxe o seu vinho, general. Não, enfim. Eu vou cuidar o senhor à toa, general. Mas eu nunca vi aqueles dois ali na minha hospedaria. Será que os invasores viriam se esconder justamente em um lugar tão público assim? O senhor nunca ouviu falar em se esconder à vista de todos, né? Mais vinho, por favor. Abaixe a voz. Está chamando a atenção de todos. Joga do meu pé. Não é todo dia que eu tomo um vinho cananeu? Cala a boca. Eu ouvi bem. Como assim não são acostumados a tomar vinho cananeu? Não dê ouvidos a ele. Está bêbado. Se não são de Canaã, vocês vêm de onde, então? Vemos de muito longe. Do Egito. Então vieram do Egito. Vejam, soldados. Esses dois viajantes vieram de muito longe. Do belo e poderoso Egito. Que agora anda mais do que decadente. Decadente porque foi derrotado pelos seus escravos. Aquela corja que nunca deveria ter sido libertada. Os malditos hebreus. Se vocês são egípcios, então eu sou núbio. Soldados, ataque! Parei! Vou quebrar minha espinaria toda! Calma, meus papinhos de mel. Vamos cruzar suas espatias lá fora. Vamos, 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 vamos! Vamos! Matrezinhos! Idiotas! O que houve? Vocês se periram? Não. Foi por pouco. Ficamos expostos na hospedaria por pura imprudência de mel. O que é isso? Logo é culpa e mentiramos isso ali por na ponta da espada! Ei! Vocês estão do mesmo lado ou não? Às vezes tenho minhas dúvidas. E agora o que pretendem fazer? A cidade está cheia de olhos à nossa procura. Línguas prontas para nos denunciar. Nossa missão está comprometida. Seja covarde, Salmo. Não quero confusão. Não na minha casa. Chile, tenho que lhe pedir um último favor. Não podemos sair agora, seria muito arriscado. Podemos ficar aqui um pouco mais. Partiremos um pouco antes do amanhecer. Quero ir embora. Viemos com uma missão. Temos que cumprir. Vamos, meu Quias! Fomos descobertos. Todos nos viram. O melhor a fazer é voltar para Gilgal. Se Josué quiser mais informações, terá que mandar outros espiões. Para nós, acabou! Vocês podem ficar o tempo que quiserem, Salmo. Até antes do amanhecer. Então encontraremos um jeito de fugir de Hai. A gente ajuda vocês! Não é, Calum? É sim. Pode contar com a gente. Os lagartos e os gosmentos estão sempre com os hebreus. Então, Calum. Como está o movimento lá fora? As ruas estão mais calmas. Tem menos soldados também. Quem sabe o exército não tenha desistido de procurar vocês? Desistido de nos esfolar? Impossível! Ainda mais depois da surra que eu dei naqueles dois lá na hospedaria. Quer dizer, o que nós dois demos, né, Salmo? Você soube de algum motivo para tirarem os soldados da rua? Ouvi de um soldado que foi alguma coisa que aconteceu lá dentro do palácio. Mas não sei o quê. De qualquer modo, é um bom momento para fugirmos. Devemos partir agora, sem mais tardar. Nós vamos mesmo abandonar nossa missão pela metade. Não temos outra saída. De volta a Gilgal, pensamos com Josué em outro plano. Senhora Chiléia, receba mais uma vez o nosso agradecimento pela acolhida. E se me permite um conselho? Acho que a senhora deveria pensar em sair dessa cidade em breve. Mais cedo ou mais tarde vai haver guerra. Todos vocês deviam pensar o mesmo. Chiléia, os lagartos vão ter que se mudar de novo. Não vejo problema. Lagartos são sempre lagartos. Aqui ou em qualquer lugar. Vou pensar no seu conselho, Salmo. Enquanto isso, vocês podem contar comigo sempre que precisarem. E comigo. E com a gente. Vamos, meu guias. E prepare-se para o combate no portão da cidade. O único jeito de escapar é lutar e matar os vigias. Ou morrer. Mas que venham, estou pronto. Não precisa ser desse jeito, Salmo. Por que não? Os lagartos são mestres das fugas invisíveis. A gente consegue dar um jeito de que vocês saiam sem chamar tanta atenção. Não olha assim. Eu sei o que eu estou falando.